Ela é tão inteligente Nem parece que a gente Não parece capaz Ela é tão indiferente Nem parece contente Quando a gente não faz De se impressionar De se impressionar Ela é a mais bonita Mas que nunca acredita Quando a gente te diz Sempre quando ela se irrita Bem parece querida E não parece feliz De se encantar De se encantar Ela é tão inteligente Nem parece que a gente Não parece capaz Ela é tão indiferente Nem parece contente Quando a gente não faz De se impressionar De se impressionar Ela é tão inteligente Ela é a mais bonita Mas que nunca acredita Quando a gente te diz Sempre quando ela se irrita Nem parece querida E nem parece feliz De se impressionar De se impressionar De se impressionar Você não sabe como é É te amar E te provar Ela é a mais bonita do que qualquer botão de flor Ela é a mais bonita do que qualquer botão de flor